Serviço de atendimento móvel de urgência, acionado na noite desta terça-feira até a rua Júlio Arcanjo Ribeiro, no bairro residencial Quitéria. O levantamento inicial aponta uma briga entre marido e mulher que acabou evoluindo a agressões. A polícia militar foi acionada, segue ao local também, acompanhando toda esta situação. A mulher que acabou ficando ferida em decorrência desta confusão nesta casa, ela reclama de muitas dores ali. Os policiais militares vão fazendo neste momento o encaminhamento do homem envolvido nesta situação até a central de flagrantes, a primeira delegacia de polícia. O caso está sendo apurado. Tudo indica que no momento da confusão, a mulher acabou sendo agredida, ela apresenta vários ferimentos pelo corpo e também existem indícios de que ela foi atropelada. A versão é de que ela estava passando atrás do carro no momento em que ele funcionou o veículo e acabou meio que atropelando esta mulher. Além disso, ela tem vários hematomas pelo corpo. Outro detalhe é que no calor da confusão, o homem acabou recebendo um golpe na região do peito, provocado por arma branca. Golpe este que não foi certeiro, todavia ele ficou ferido e recusou os atendimentos aqui no local pela equipe de resgate do SAMU. Os profissionais seguem passando o quadro da mulher via central de regulação, ela será encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade. As imagens são de Cris Andrei, reportagem de Wender Dias. O flagrante é exclusivo de verdade para o jornalismo do SBT.